Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, novamente vou trazer para vocês aqui algo relacionado a Black Friday e para vocês estarem acompanhando aí como vai estar os preços do dia a dia, aí do que vai estar acontecendo nessa Black e claro, vou passar também para vocês informações, para vocês terem segurança na hora da compra e espero que isso ajude vocês, então fica ligado e bora! Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde galera, beleza? Nenês aqui, falei para vocês sobre a Black Friday, então a Black Friday vai acontecer essa semana aí no dia 27, claro na sexta-feira e desde antes vai estar rolando aí algumas ofertas que vocês vão poder acompanhar na quinta-feira, na sexta-feira, talvez até no sábado porque aqui no Brasil na verdade não existe essa do dia da Black Friday, geralmente a galera começa antes ali fazendo algumas promoçãozinhas, padrões como acontece durante o ano todo aí, promoções normais e eu vou explicar um pouquinho disso para vocês galera, então tendo a Black Friday existem alguns critérios que vocês devem analisar primeiramente, claro, vocês devem ter acompanhado o preço de algo que vocês queriam comprar aqui no Brasil a gente não pode pegar tudo em cima da hora, porque a gente sabe que muitas das promoções não são promoções de verdade são apenas, são falsas ilusões ali que a gente cria analisando, achando que realmente a loja colocou na promoção aquele produto e realmente não aconteceu. Por exemplo, vou falar para vocês aqui, se vocês acompanharam, se algum de vocês aí estava querendo com o Ryzen 3400G, vocês podem ter notado que o valor dele subiu pelo menos 200 reais ele está na faixa dos 1.100 e o preço dele foi subindo gradativamente, assim, de uma forma bem sutil mas foi subindo durante alguns meses aí, até chegar hoje na Black e talvez o preço dele na Black, para estar naquela suposta super promoção vai estar pelo valor dos 900 reais ali, que é o preço normal dele se vocês podem acompanhar nas lojas aí e enquanto eu estou falando isso, vocês estão acompanhando aí a imagem de vários produtos aí que eu tirei e fui tirando durante algum tempo vocês vão poder analisar os preços, poder analisar se realmente vai entrar em promoção em relação aos preços que estão aparecendo aí mas é, por exemplo, como eu falei para vocês, o 3400G e claro, não é somente ele, vocês podem ter notado aí, se você queria comprar o Ryzen 3600 você também notou aí que o preço dele subiu de 1.100, 1.200 para 1.400 reais chegando perto dos 1.500 aonde você com 1.500 comprava o Ryzen 3600X claro que a diferença entre um e outro ali é um pouquinho variável mas ainda assim você encontrava o Ryzen 3600X pelo valor dos 1.300 a 1.500 reais temos também RTX 2060 é uma placa de vídeo aí que vocês podem ter acompanhado o valor dela subindo absurdamente galera, provavelmente os lotes ali ainda vão estar pelo mesmo valor que você estava comprando talvez aí, talvez na pré-pandemia que estava acontecendo você vai encontrar essa 2060 por 1.800 reais se você encontrar, é um ótimo valor 1.800, 1.900 ali agora, eles foram subindo os preços foram subindo os preços bastante até 2.300, 2.400 reais e agora na Black, provavelmente eles vão fazer as super promoções pelo valor que a gente já estava pagando vai sair ali pela parte dos 1.900 reais o modelo da Gigabyte, parecido com o meu vocês vão poder analisar ali claro que a gente esperava que pelo menos a 2060 chegasse ali pelos seus 1.500, 1.600 reais que daí seria assim uma Black Friday seria uma promoção gigantesca mas creio ser muito difícil então vai ser um complicado ali e claro, também falando para vocês não é só de notícias ruins que venham falar se você está querendo comprar uma peça de som uma placa de som uma caixinha de som talvez um som para o teu estúdio talvez um home theater para a tua sala galera, eu achei um site que eu estava acompanhando os preços não tirei print mas estava acompanhando os preços e posso falar para vocês que na Edifier você vai conseguir promoções realmente verdadeiras promoções não cheguei a acompanhar todas as caixas de som mas as quais acompanhei que eu estava acompanhando para querer comprar para o meu computador aqui para fazer as edições elas entraram em pelo menos 100 reais de desconto alguns valores mais em conta e alguns chegaram até 200 reais de desconto então é umas boas caixinhas de som a Edifier tem se destacado no mercado nacional então se você está querendo comprar caixa de som a Edifier é um ótimo lugar não é propaganda, não estou fazendo propaganda não estou sendo pago para nada não foi doado nenhum produto para mim é realmente porque é uma loja que eu achei que os preços estavam baratos e além do mais realmente entraram na promoção então achei cabível trazer aí para se você está querendo comprar você pelo menos tem essa informação de que realmente a loja entrou na Black Friday e claro, aquela antecipada talvez na Black realmente eles façam promoções ainda melhores beleza? mas como eu ia dizendo se você também está querendo Intel processador i5 o i5 também subiu bastante o valor você encontrava na faixa dos 800 a 1000 reais hoje ele já está na faixa dos 1200 a 1100 reais está causando esses ajustes aí para eles jogarem na suposta promoção aí nos nossos hardwares galera, então fique acompanhando tenha consciência de que se você quiser saber os preços realmente volta aqui vai estar querendo comprar um processador uma placa mãe uma placa de vídeo e se realmente você viu aqui volta aqui vê os preços na Black acompanha os preços também vê se não está batendo um com o outro porque a promoção pode ser falha então espero que vocês tenham acompanhado valores e algumas coisas que vocês queiram comprar espero que essas dicas sejam úteis espero que vocês consigam usar isso na Black Friday se você está querendo fazer alguma compra e claro, se você gostou desse vídeo se isso te ajudou curta aí embaixo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito se você tem dúvidas, sugestões, críticas, construtivas comenta aí embaixo tudo é muito bem-vindo eu vou ficando por aqui um grande abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!